E aí gente, boa tarde! Ó, tô ao vivo aqui no Facebook, tô aqui na ponta da praia. Ó, aqui atrás, ó, Casa Grand Tempo. O lugar é maravilhoso, inclusive eu quero virar a câmera. Vou virar a câmera, ó, virei a câmera pra mostrar pra vocês que lugar espetacular. E olha só, pra que vocês tenham uma ideia, vocês estão visualizando agora, tá? A Casa Grand Tempo, daycare para idosos, hospedagem diária e mensal, tem alimentação balanceada por nutricionista, tem daycare, oficinas de memória e cognitiva, uma estrutura completa, ou seja, o seu melhor tempo está aqui. E olha os contatos ali, pra que vocês possam entrar em contato, você que tá acompanhando esta live agora, Código 13, é o 991196024, ou o 13-3301-1758. Tem o site deles que é casagrandtempo.com.br. Também eles estão nas redes sociais, tá? Deixa eu voltar a câmera pra mim, eles estão nas redes sociais também, olha só, aqui na ponta da praia, lugar muito bacana, olha só. A estrutura que eles montaram aqui é muito legal. Eu já tive a oportunidade, na semana passada, de estar aqui ao vivo, e eu mostrei pra vocês, fiz o institucional, literalmente, pra mostrar um pouco da Casa Grande Tempo. Hoje, eu tô aqui agora à tarde, obviamente, agora são 2 horas e 27 minutos, 2 horas e 27 agora, né? É isso? Não, 3, são 3. Meu relógio aqui parecia que tava, não tava no horário de verão. São 3, são 15 horas e 27 minutos agora. E é o seguinte, hoje, tá acontecendo uma atividade, cheguei bem na hora que eles estão aqui com atividade legal, né? A Márcia, a Alessandra também, o pessoal aqui da Casa Grande Tempo. Inclusive, eles estão aqui com as meninas, literalmente, numa atividade. E aí, Márcia, tudo bom? Olá, tudo? Tudo beleza. Me fala o seguinte, vocês estão... Eu não quero atrapalhar muito não, pula a Márcia aqui, por favor. Pula a Márcia e pulou. E jogou pra Márcia agora. Márcia, me fala um pouquinho o que que tá acontecendo aqui. Vocês estão tendo uma atividade aqui. E a importância de se praticar, de ter atividades aqui na Casa Grande Tempo? Ah, é muito importante dar um estímulo pra eles, eles se sentem mais... Joga pra mim. Pode jogar lá, pode jogar, vai Márcia, vai lá. Não, eles ficam mais ativos, se sentem mais felizes também. E é bem importante porque faz uma atividade, né? E fica a parar. É verdade, né? É importante, né? Ela tá com tanta força que ela jogou a bola aqui. E ela tá forte, hein? Ela tá forte, hein? A dona Marina tá mesmo. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Essa atividade aqui, ó. Olha que bacana, né? Essa aqui é uma das atividades que elas estão praticando. Isso é muito bom, né? Esse convívio pra que elas possam realmente, não só fazer novas amizades, passar um dia diferente todos os dias. Porque essa é uma das atividades que elas estão tendo aqui. E outra, viu gente? Eu tô aqui na Casa da Grande Tempo, aqui na Pão da Praia. E eu tô mostrando aqui atividades, as mocinhas, né? De menor idade. Porque a família também é óbvia, autorizou, né? Óbvio que eu não ia mostrar as mocinhas, como eu falei, da melhor idade, sem uma autorização prévia da família. E é o seguinte, e aí, Enor, meu querido, tudo bom? Ó, Marciá, daqui dessa atividade, pra onde que nós vamos? Nós temos algumas outras atividades que a gente vai fazer. Ó, o que é que elas vão fazer agora? Ah, depois tem outra atividade e o lanchinho daqui a pouco. Ah, daqui a pouco a gente vai pro lanchinho? Vamos. Já tá terminando aqui essa atividade, né? Já. E é mais arrumado lá, o lanchinho já tá tudo preparado lá? Já mesmo, já tá tudo pronto. Que bacana. Então tá, fiquem à vontade. Enquanto vocês terminam aí, eu vou passar um pouquinho, mostrar um pouquinho aqui da Grande Tempo, tá bom? Tá bom. Bom, deixa eu fazer o seguinte, gente. Ó, vou entrar aqui, elas já estão terminando essa atividade. E mostrar um pouco mais da estrutura. Deixa eu pegar, inclusive, um folder aqui da Grande Tempo. Porque você, inclusive, pode vir aqui, ó. Você vai receber esse folder aqui, tá? Você pode vir conhecer toda essa estrutura que eles montaram aqui em Santos pra atender as pessoas da melhor idade com qualidade, com respeito, carinho, que todos merecem, né? E, assim, existem N formas pra... Aqui, tem a sala enorme ali, eu vou passar aqui pela sala de jantar, vou atravessar a cozinha aqui, literalmente, porque, já como eu te falei, semana passada eu tive a oportunidade de estar aqui e mostrar essa estrutura fantástica ao vivo, pra levar o conhecimento de vocês, né? Que é a Grande Tempo. E, assim, ó, eles estão aqui em Santos, na Praça Franklin e Delano Roosevelt, número 64, na Ponta da Praia. Os telefones 13-3301-1758. Tem o WhatsApp deles também, que é o 13-991-19-6024. O site casagranteia.com.br. Vou postar tudo isso no final dessa live pra que vocês venham aqui conhecer. A alegria é um medicamento divino, viu, gente? E, por isso, eles se sentem muito à vontade. Inclusive, deixa eu mostrar o mascote. Deixa eu colocar aqui, ó. Ah, ó. Tem uma TV aqui, ó. Pra o pessoal ficar à vontade. Legal, né? Pra ter uma atividade. Ela tá trazendo ali as meninas, ó. Terminaram agora. Acabaram a atividade neste momento. Viu algumas por aqui. Outras estão vindo por aqui. Com a Márcia. Né? Isso é bem bacana. E, ó. Tem a sala, como eu falei pra vocês. Aqui na sala, muito ampla. Estofados bem confortáveis. Poltronas. Pra que todos possam ficar confortavelmente. Vendo aí a sua... De repente, o seu filme, a sua novela, né? E sabe o que é bacana? Aqui da Gran Tempo. Essa sala que eu tô falando pra vocês. Tô mostrando, ó. Que tem a TV. De repente, o pessoal gosta ali de ver uma novela. Uma atividade. Um filme. E aí, uma outra pessoa fala. Ah, eu queria ver um futebol. Sei lá. Alguma outra programação. Não tem problema, não. Alguns ficam naquela TV. E outros vêm pra cá. Ó. Pra essa parte externa aqui. É bem confortável. E fica aqui, tá bom? Agora é o seguinte. Vamos lá. No lanchinho. É uma parte legal também que eu gosto de mostrar. Mas antes de falar do lanchinho, né? Eu também vou participar desse lanche. Eu não sou bobo em nada, né, gente? Ó. Quero mostrar o mascote. Como é que é o nome dele, Márcia? Lorenzo. Lorenzo, né? Isso. Olha o Lorenzo aqui. E aí, Lorenzo? Chama a mãe lá. Mãe, é? Fala, mãe, é? Agora há pouco, eu tava com a Márcia. Ela tava me contando. Antes de começar essa live, nós temos o nosso mascote, que é o Lorenzo. Esse papagaio aqui. E ele fala algumas coisas. Entre elas, ele chama. Mãe, é? Mãe, é? E eu tava toda hora pedindo pra ele chamar. Aí ele não chamava. Ficava que ficou mudo, literalmente. Quando nós saímos de perto dele e fomos até lá, onde estavam acontecendo as atividades, Esse menino aqui, ó, o mascote, o Lorenzo, começou a gritar, mas uma gritaria. Mãe, mãe, é? Mãe, é uma criança. É? Chamando a mãe. Mas olha, é uma criança. Lindo, né? Lindo. Você é muito bonito, hein, Lorenzo? Oi? É, oi? Você é muito bonito. Eu falei que você é muito bonito. Fala aí. Oi? Oi? Fala aí. Ele chama a avó? Vó, é? Chama. Mãe, é? Ó, vou afastar um pouquinho. Quem sabe ele se empolga, né? Começa a gritar. Ele chama, literalmente, gente. É um barato esse papagaio. Lindo. Uma graça. Mais uma vida aqui dentro da casa. Elas estão preparando ali a mesa, tá? Pra que vocês entendam que aqui na Casa Grande do Tempo, você que tem uma pessoa aí especial, aquela pessoa que já é experiente, né? Muitos falam que são o pessoal da terceira idade, outros falam que são da melhor idade, outros falam que são idosos, enfim. Eu já costumo falar que são as pessoas mais experientes, né? Aquelas que tem muita coisa pra nos passar e nos ensinar. E nessa experiência de vida. Então, eu tô apresentando um pouco. Cada semana, semana passada, como eu falei, eu fiz uma live aqui. Estive literalmente ao vivo mostrando toda. Eu passeei por tudo, literalmente. Essa live tá no meu Face, tá no Face da Grande Tempo. Vocês podem entrar lá que vocês vão ver essa live por completo, tá? E aí eu passei por tudo aqui, mostrei, tô na estrutura, elevador, acessibilidade, quartos maravilhosos. Inclusive, tem quarto individual. Se a pessoa de idade quiser ter essa privacidade de ficar no quarto sozinha, também pode. E aí hoje eu tô mostrando um pouquinho, né? Mostrando um pouco da atividade. Agora eu tô trazendo as meninas pra fazer um lanchinho, né? Nesse espaço gostoso aqui, externo. E na semana que vem, todas as semanas, eu vou tá fazendo uma live aqui na Casa Grande Tempo. Mostrando cada hora um espaço diferente. Em cada momento uma atividade diferente. Tem muitas atividades aqui pra que eles possam realmente desenvolver aí as habilidades motoras, mentais e tudo mais. Lorenzo, eu vou fazer um lanche, tá? Já não quer falar nada, né? Oi? Tudo bem? Não quer falar nada? Não quer falar avó? Não quer falar mãe? Fala aí. Ó você lá, você tá se vendo? Oi? Oi? É, é você. É você que tá ao vivo na internet agora. É você que tá ao vivo. Tá ao vivo aí no Facebook, tá bom? Então tá, Lorenzo. Eu vou deixar você aí um pouquinho. Descansa aí, tá? Fica aí com o seu lanchinho que nós vamos ficar com o nosso lanchinho aqui, tá? Eu vou apelar pro lado de lá. Eu não quero atrapalhar o lanche das meninas aqui. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem? Ó, mais ou menos. Tá cansado? O que foi? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Eu quebrei o fêmur. Quebrou o fêmur? Ah, mas tá se recuperando. Também, né? Comece só faz 15 dias. 15 dias? Só. Caramba. E eu caí porque fiquei toda. Caiu porque deu uma pontura. Aquela. Caramba. Em casa. Em casa? É. E essa queda que a senhora teve foi o quê? Uns 15 dias já? Faz 15. 15 dias. Caramba, hein? Mas tá se recuperando. O importante é que a senhora tomou o tomo em casa, como ela falou. Quebrou o fêmur. É. Deve ter sido uma dor tremenda, hein? Não. Não? A dor é agora, né? Depois da operação. Aquele negócio de a gente ficar na cama, virar de um lado, virar de outro, não poder mexer isso, não entender. Isso eu quero. Isso eu sou uma pessoa. Incomoda, né? Ativa. É. Entendi. Tem 89 anos. 89? Vou fazer 90. Vai fazer 90 quando? Mês, ano que vem. Ano que vem. Mas eu sou ativa. Ah, bom. É uma pessoa ativa e de repente tem que ficar na cama pra se recuperar, aí não dá, né? É, não dá, não dá. É muito ruim. Mas que mês que faz aniversário ano que vem? Julho. Julho. É. Que dia de julho? 21. 21? A minha filha faz dia 26 de julho. Ano que vem minha filha vai fazer 8 anos. A sua já é de câncer. Câncer? Não. De leão. Leão? É. Ela faz 26 do 7. 26 de julho. Quanto que ela faz? Ela vai fazer 8 anos. 8 anos. 8 anos. É bom demais, né? Família é a melhor coisa presente de Deus. Eu tenho duas meninas. Duas meninas. É, muito bom, né? É. Mas boa recuperação, viu? Muito obrigado. Que fique bem logo, que volte em atividade com força total. Muito obrigado. Mas sem tomatoma, hein? Só pra mim. Que jeito. Com certeza. Sem ele a gente não consegue nada na vida. Não tenho dúvida disso. Tá certo. Vou fazer lanche com vocês. É, amor. Obrigado. Adorei o papo. Muito obrigado, viu? Ó, então assim, ó, gente. Tem bolo, tem pãozinho, tem suco. Ai, tem queijo lá também. Tem requeijão. Quanta coisa gostosa. É, bom. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer esse lanche com o pessoal aqui na Grand Tempo. Mas eu vou encerrar, né? A live. Mas é, como eu falei. Cada semana a gente vai estar mostrando um espaço diferente aqui da Grand Tempo. Mostrando pra vocês. É, como é que é o dia a dia das pessoas que vêm até a Grand Tempo. Não só pra se hospedar. É, literalmente vir morar aqui. Mas também tem outras opções. Aquela pessoa que de repente... É, você tem uma pessoa de idade na sua casa. É, você precisa trabalhar, família e tal. Vem, deixa ela aqui. Todos os dias, das sete da manhã às sete da noite. Ela fica aqui com várias atividades. Isso é muito bacana. E aí, de noite, você pode ir buscá-la. A partir das dezenove horas. Leva ela pra casa pro convívio com a família, né? E ela dorme com o familiar. Durante o dia, a pessoa volta pra cá. Essa é uma outra opção também, né? Tem aquela opção também que a pessoa pode passar um fim de semana, um feriado. De repente, você tá programando uma viagem. Vai viajar. Não tem o que deixar a pessoa. Ela não pode ir. De repente, por N motivos. Até de locomoção. Não tem problema. Casa Grand Tempo é o lugar, tá, gente? Casa Grand Tempo. Pode vir aqui que vai ser muito bem recebido. De braços abertos. E qualquer dúvida que você tenha, venha conhecê-los. Venha bater o papo. E conheça essa estrutura. Que vocês vão se... Olha, vão ficar apaixonados. O lugar é muito bacana. Além do atendimento, né? Atendimento diferenciado, né? Passei pra vocês o endereço. Passei o telefone. Vou postar tudo isso. E agora, ó. Um beijo pra todo mundo. Tchau. Obrigado por assistirem a live. Compartilhem. Leva pras pessoas que vocês amam muito, né? Até porque a gente tem que aproveitar esse momento, tá? Amar a família bastante. Todos os que estão próximos da gente. Amigos, tudo mais. Porque é importante isso. E eu vou ficar aqui com esse pessoal bacana. Vou aproveitar o lanchinho. Um beijo pra vocês. Bom fim de semana. Venham conhecer Casa Grand Tempo. Aqui na Ponta da Praia. Aqui na Ponta da Praia.